Oi gente, eu sou a Thalita Cavalcante, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje eu venho com uma missão nesse vídeo, para que você se apaixone pelo coador de café de inox. Eu já te apresentei ele em alguns vídeos, eu quero te apresentar de novo aqui neste. Este é o coador de café de inox, muito usado hoje em dia especialmente por minimalistas. Por que os minimalistas preferem o coador de café de inox? Porque uma peça só não causa danos à natureza, ou seja, você não vai descartar papel, aquele filtro de papel. Ou você não vai ficar com aquele filtro de plástico que eu mesma costumava usar e que com o tempo ele quebra, ele rasga e você tem que comprar outro. É por isso e por outras razões que eu vou te explicar nesse vídeo, que o coador de café de inox tem sido cada vez mais valorizado. E eu sou apaixonada por ele, eu gostaria muito que você se apaixonasse pelo coador de café de inox também. Eu quero que você use certo esse coador de café de inox, tá? E não deixe ele entupir. Caso você já tenha um coador de café de inox que entupiu, eu vou te ensinar hoje. A como desentupir é super simples, mas você também não vai deixar que isso aconteça nunca mais. É tão rápido eu lavar o coador de forma que não entupa que você vai ficar impressionado. Esse aqui é o meu coador de café de inox da Bialet. Existem outras marcas no mercado, tá gente? Eu fiz um comparativo. Se você quiser ver um vídeo do comparativo desse coador de café de inox, que é considerado o melhor do mercado. Eu tenho ele há mais de dois anos, sou realmente apaixonada. Acho realmente que é o melhor, mas tem outros muito bons também. Se você quiser ver o comparativo, tem vídeo na descrição pra você. Esse aqui vai durar pra sempre, gente. É um ótimo investimento e faz um café maravilhoso. É isso que eu vou fazer aqui agora. Eu já fervi a minha água. Quem não tem chaleira elétrica, por favor, dá uma conferida como é prático passar um café com a água ali, ó. Recém-fervida, acabei de ferver ela, vou colocar o meu pó de café. Esse pó de café aqui, ó, já vai a primeira dúvida que muita gente tem, me manda. Thalita, pode usar pó de café comum, né, desse que a gente compra no supermercado? Pode, gente. Esse aqui que eu tô usando hoje é um café três corações tradicional. Eu gosto muito do forte, né, do extra forte. Mas esse é o tradicional. Eu vou usar um pouco mais de pó. E você vai ver como é maravilhoso passar o café. Enquanto eu tomo meu cafezinho aqui, aproveita pra se inscrever nesse canal maravilhoso, cheio de dicas pra você, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Aprenda como usar o coador de café de inox do jeito certo. Usando o coador de café de inox desse jeito certo, que eu tô te ensinando aqui nesse vídeo, você vai ver que ele nunca vai entupir. Mas, caso você esteja aqui nesse vídeo pra saber como desentupir, daqui a pouco eu mostro, tá? Vou te dar umas dicas aqui antes. Eu gosto muito de ferver água na chaleira, que fica tudo mais rápido. O coador de inox da Bialet, que é esse aí meu, ele tem um sistema de segurança que encaixa em qualquer garrafa, tá, gente? Eu deixei na descrição esse meu coador da Bialet e outros muito bons também. Assim que a água tiver passado por inteiro, você fecha a sua garrafa e vai diretamente jogar esse pó fora. Você pode tanto jogar fora o pó do café ou colocar numa água pra aguar suas plantinhas. As plantas vão te agradecer. E lavar o seu coador. Aprenda agora. Agora eu vou te ensinar a lavar do jeito certo o coador de café de inox pra que ele nunca entupa. Nunca vai entupir se você fizer assim, gente. Eu demorei a prender, mas depois disso nunca mais entupiu. Pega uma escovinha de plástico. Eu vou deixar na descrição essa escovinha aí que você tá vendo. E olha os movimentos pra lavar. É esse movimento correto. Por dentro é circular. Por fora é vai e volta. E no fundo também, gente. Faça um circular aí no fundo. Vou deixar na descrição os kits de três escovinhas, duas de aço, uma de plástico da pequena e dessa grande aí. Olha essa grande, tá vendo? Eu prefiro particularmente a pequena pra lavar o coador, mas a grande também funciona muito bem, tá? Detergente, escovinha, enxágua e deixe secar naturalmente ou seque, né? Pra dar brilho no seu nox com um pouco de vinagre. Tá vendo? Basta lavar desse jeitinho. Você viu aí que eu usei escovinhas, né? São super baratinhas essas escovinhas de plástico. Você pode comprar com o link na descrição, apoiando o canal. Mas, gente, você pode usar também uma escova de dentes, né? É comum mesmo ela fazer esse trabalho que essa escovinha faz. É assim que você deve lavar toda vez o seu coador de inox pra que ele nunca entupa. Ele não vai entupir se você lavar desse jeitinho. Agora eu vou te ensinar como desentupir seu coador de café de inox. Eu sei que isso pode ter acontecido com você. Não se preocupe, aconteceu comigo também. Quando eu comprei meu coador de café de inox, eu ainda não sabia que eu tinha que usar uma escovinha pra lavar adequadamente o coador. E eu acabei entupindo ele. Pra desentupir, gente, basta ferver na água mesmo, pura. Ou, se você achar que tem muita matéria orgânica acumulada, coloca uma colher de sopa de água sanitária. Não se preocupe porque não acontece nada com o inox. Eu já usei assim duas vezes. Mas, gente, outra dica. Ferve o seu coador de café de inox a cada dois meses, mais ou menos, pra garantir que não esteja também acumulando matéria orgânica ali, tá? Que isso também vai garantir que ele nunca mais vai entupir. Mas, se entupiu, ferve por 5 a 10 minutos na água pura. Ou com uma colher de sopa de água sanitária, se tiver muito entupido, que vai dar tudo certo, tá? E pode ferver junto essa parte de borracha do pegador aí, que dá segurança, né? Do calor do coador. Minimalismo puro, consciência ecológica. É isso que a gente precisa. Espero que você se apaixone mesmo. Apaixone-se sim, tá? Por esse coador de café de inox, porque ele merece. Se você quiser saber a respeito de outras marcas, se são boas, né? Marcas alternativas, que não essa, que é a mais cara mesmo, mas que vale a pena, segue aqui, ó. Clica aqui nesse vídeo que tá aparecendo pra você. Um beijo. A gente se encontra aqui. Comenta pra mim. E até. Tchau, tchau.